Pessoal, vim aqui, vim no sul, pegar o meu exame, ela tá vendo, aqui do jeito que tá caralho, aí eu dei mais uma caçada na praça, eu dei mais uma caçada aqui, pra pegar o anjo depois do pé, muito foco aqui, mas estamos refletindo mais um momento da frente que eu vim, que faz aqui, com um pósio, ó, que linda essa praça, né, de ver, só refletindo mais um momento, né, dessa linda praça, exatamente, né, de verá, de verá, de verá. E aí E aí E aí E aí Atenção do mundo, as pessoas chegando lá, atrás de nós lá, lá atrás, a Catedral Atenção do mundo, a gente foi colocando pela Catedral Agora a gente saiu, a Catedral, a Catedral E a Catedral e a Catedral Atenção do mundo, a Catedral Atenção do mundo, a Catedral Olha aqui o chão. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Muito bem. Muito bem.